Esta próxima foi o single que nós lançámos em março, chama-se Death Rish, e é assim. Eu queria vos perguntar, porque também é praz perceber um bocadinho como é que o blues entra na vossa vida e vos conquista. O início veio de uma ideia que eu tinha inicialmente, de fazer um projeto de One Man Band. Já tinha três ou quatro músicas feitas nesta onda, que sempre gostei. E depois resolvi falar com o Daniel, para se juntar a mim, porque sempre achei que ficava um bocadinho vazio, às vezes cometeu um chão de guitarra, ou qualquer coisa, mesmo só uma pessoa. E depois, portanto, falei com ele e começámos com o projeto. Mas acho que há alguma coisa que ele sempre disseram. Foi assim, mas se calhar o primeiro que eu me lembrei. Foi mais por aí. Mas fui o primeiro. Pois, exato, exato, exato. Então, acham que o B.B. Lucente é marcante e importante para o mundo? Porque o governo é muito amante, como se em Portugal e até na Europa. Eu acho que sim, acho que em Portugal não há... Hoje em dia já há mais necessidades, e quer que seja que divulgue ao Blues e procure artistas que estão sendo nacionais como tradicionais. Mas, por ser a décima edição, há cá que há valor e já é a décima vez que estamos aqui, não é? Sim, por ser menos. Por ser a vez que estamos aqui e para nós é sempre mais-valia, porque tocarmos no sítio onde o pessoal vem mesmo para ver o nosso tipo de som e... Já, já é uma grande vantagem, não é? Já é uma campanha ali e acho que é uma campanha. É importante. Então, o que o público pode esperar esta noite? Quais são as novidades? Ademois, já vos vou falar um pouquinho aqui. Quais são as novidades? Sim, o público. Pegar a propura de Blues a sério, se calhar fica um cate de louvito. Ah, porque é roca de Blues, não é? Pois é. Podem não esperar Blues Blues. Podem esperar o Rock de Roll, o Blues Rock, que é o que nós fazemos. E que é muito bom, não é? Isso, é. Está lá, está lá, vai. Só avisar as pessoas que às vezes podem não ser... Os mais puristas, não é? Exatamente. Mas, pá, podem esperar um espetáculo animado e... E acho que... E a ver. Um ponto público, o que é que seria um conceito ideal? Não é, por exemplo, um ponto subjetivo, mas... Sim, é subjetivo, eu acho. Eu acho que, desde que seja tocado com o sentimento e que as pessoas estejam a fazer o que gostam, não tenho aquela pretensão de agradar quem está a ver, que já é meio caminho andado. Para as pessoas gostarem, mesmo não tendo aquela intenção de agradar as pessoas. Eu acho que é por isso. Eu acho que... Desde que a gente faça o que a gente gosta... Deve ser verdadeiros, não é? Deixar o curso... Sim, acho que é um bocado por isso. Também achas que é isso? Acho que isso nota-se. Acho, acho que... E o blues vive muito disso. Não, não... Transparece quando uma coisa é forçada ou quando uma coisa é feita para parecer bem. Não, não é uma coisa que se nota. Acho que... Há muitos estilos de música em que isso se nota, mas no blues nota-se muito porque... Porque é diferente e vem muito dessa parte do sentimento e de tocar as coisas. Mais como apetece do que propriamente aquela coisa técnica e essas coisas assim. E é isso também que se procura, a maior parte das vezes, no espectáculo da cultura. Deixar fluir, não é? Deixar o blues sair. Exato. O que é que significa para vocês terem... Serem notícia de uma indomunicação tão... Tão prestígio... Não, para a gente é jornalista público, mas o Apple... É específico para... O que é que significa para vocês? É importante e que se sentem quando... Tendo em conta que nós nunca começamos isto com a ideia de fazer nada especial. É sempre... É sempre uma mais-valia. Qualquer plataforma... Um bocadinho de validação do que temos andado a fazer. Temos noção de dar alguma visibilidade... Alguma visibilidade de outra maneira não conseguimos ter e é sempre... É sempre uma mais-valia. É muito bom. Em relação ao Special Leads, ao vídeo clipe do Special Leads, querem-te falar sobre isso, sobre essa realização e sobre as pessoas que participaram, os internos que fizeram o Lisboa, o IPC. Dica lá a Odisseia que foi fazer isso. Sim, eu não sei. Juntámos amigos que, de alguma forma, estão relacionados com música, está lá mais da zona de Torres Nova e Herredores. Exato, vocês são de Torres Nova, não é? Tínhamos um conceito que era... Bastante gente a cantar e nós não. Exato. Basicamente é isso. E pronto. E foi mais ou menos um trabalho conjunto de pessoal amigo. E acho que devolve um esforço. Sim, devolve um esforço. Sim. Ter um esforço desde o pessoal que decide quem é que entra naquele momento. Ok. Ajudar a matilhagem, essas coisas todas. Houve um esforço difícil e contribuições muito valiosas da parte da produção. Querem mencionar? O nome. Tivemos o João. O João agora não me lembro de segundo nome dele. Mas o João Santos. O Cardoso com o João Santos, exatamente, na parte da produção. Mais a Daniel. E o Cardoso foi o que fez o filme e também fez o novo, agora o nosso influenciador. E aquilo nessa tarde foi especialmente gratificante. e vimos como é que trabalha bem a parte da produção porque nós conseguimos fazer alguns. Se não estou a erro, foram 140 e tal times que nós fizemos com as pessoas todas que aparecem entre mudanças, entre tudo numa tarde. Tudo numa tarde. Entre mudanças de roupa e essa coisa toda. Aquilo estava alinhado de uma maneira que é que chegava uma pessoa, era encaminhada para um sítio, ia trocar de roupa, ia ser maquilhagem, ia entrar, era afamada, saia. Era impossível. Sempre assim. É uma boa produção. Era impossível. Exatamente. Parámos, acho que parámos tipo assim meia hora à meia da tarde para descansar um bocadinho. O resto vai ser muito fixo. Sempre assim existe. Então já sabem. Vejam o vídeo com o Special Lead e o Dentress Step também. E apareçam. A BB Blues Fest. Obrigado. Esta música é da gaita. A da gaita. O que eu acho que é importante para poder... O que eu espero? É brukar de semana mais tarde para poder chegar ao lado. A B O que é isso? 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 O que é isso?